Música Vocês de Serquilho e toda região, fica com dor, ninguém merece! Fisioterapeuta Holística Valéria Gaioto, contato 15 997 6505 67 TV Marte, de Tietê para o Mundo Olá pessoal, espero que todos tenham tido uma ótima semana E hoje o nosso programa começa diferente Vamos falar sobre uma fruta muito nutritiva, a uva E para um bate-papo, está aqui hoje conosco o Rafael Dinardi, da Vinícola San Rafael E no nosso programa não pode faltar uma receita com essa deliciosa fruta Vamos fazer um bolo integral, feito com suco de uva e mel Aguarde e voltamos já já Música Estamos retornando ao nosso programa E queria agradecer demais a Vani Cabelereira Que hoje cuidou do meu visual Vani, obrigado, beijo no seu coração E agora nós vamos para a nossa receita da semana Que é o bolo integral de uva com mel E para nosso bolo nós vamos utilizar esse suco de uva maravilhoso E para nosso bolo nós vamos utilizar os seguintes ingredientes 150 gramas de uva passas A uva passa é rica em ferro Mas se vocês quiserem substituir a uva passa pela uva natural Vocês utilizam 30 grãozinhos de uva cortada ao meio Aquela sem semente Nós vamos utilizar 4 ovos 1 xícara de suco de uva branca integral 1 xícara de óleo não cheia 1 xícara de mel 1 colher de fermento 1 xícara de farinha de trigo integral E 1 xícara de farinha de trigo branca E para fazer nosso bolo nós vamos precisar de um liquidificador Nós vamos iniciar agora sempre com os líquidos Os ovos O óleo O suco de uva E o mel Pessoal sempre com mel de boa qualidade Principalmente por causa dos nutrientes Agora nós vamos bater até a mousse ficar bem Já está bem misturado Agora nós vamos colocar a farinha Mais ou menos uns 2 minutos A gente deixa batendo E por último a gente vai adicionar o fermento em pó Nós temos aqui uma forma já previamente untada É uma forma grande de buraco E nós vamos dispor O conteúdo na forma Olha que massa bonita pessoal Agora nós vamos dispor as uvas sobre o bolo Eu não misturei a uva no bolo Porque essa massa ela é super molinha Então a uva desce sozinha A gente põe bem Regularzinho Lembrando que o forno já deve estar pré-aquecido 180 graus Agora nós vamos levar ao forno 40 minutos agora no forno 180 graus Enquanto o nosso bolo assa Hoje nós temos a visita Lembram? Nós vamos receber aqui hoje Rafael Dinardi da Vinícola San Rafael Tudo bem Rafael? Tudo bem Luciana? Prazer em receber você aqui no nosso programa hoje Fico muito feliz que você está aqui Rafael conta pra gente um pouquinho da trajetória Da família Como é que vocês chegaram até aqui Com a empresa de vinhos, de sucos Então a nossa família é produtora de uva Há mais de 30 anos E há 10 anos começamos também a produzir Com as nossas uvas Nossos pomares de laranja A parte de vinho Parte de suco, de laranja, de uva E estamos produzindo Estamos lançando agora O frisante branco O frisante rosê E estamos na estrada aí Há mais de 30 anos já No ramo de uva Olha que maravilha então pessoal Além de plantar a uva Eles também começaram a fazer sucos e vinhos E a família tradicional aqui da nossa cidade de Serquilho Um beijo tênis, um beijo Hugo Que são aqui da nossa cidade de Serquilho Muito legal né? Fala pra gente Agora as pessoas estão cada vez mais adquirindo hábitos saudáveis né? E isso teve um impacto na venda dos seus produtos? Sim, sim As pessoas hoje estão procurando por produtos que sejam 100% a fruta E nossos produtos O suco de uva e a laranja O suco de laranja Eles tem 100% da fruta Eles não tem adição de água Nem conservantes Então eles são super nutritivos Sim As pessoas às vezes não sabem a diferença de um suco integral 100% Como o Rafael está dizendo E também do refrigerante Ou então do néctar de fruta Tem essa diferença né Rafael? Conta pra gente um pouco disso Porque as pessoas na hora que vai na prateleira Elas não sabem diferenciar Olha porque isso aqui é mais caro que o néctar É mais caro que o refrigerante E fora também todo o valor nutricional né? Sim Então conta um pouquinho pra gente disso Que as pessoas às vezes não sabem diferenciar Então a diferença dos nossos produtos Que eles são processados de forma integral O que seria integral? É utilizado a casca E o grão da uva Ele é processado por inteiro A gente não tem nenhum descarte E não tem nenhuma adição de água Ou conservantes pra fazer o produto Então quer dizer que o suco de uva integral Ele é 100% fruta É a diferença de um produto Diferente do néctar Que o néctar você pode utilizar Até 50% do total da fruta E esse outro 50% Pode ser adicionado água E outros conservantes Aditivos né Então o diferencial dos nossos produtos é isso Ele é utilizado de forma integral Pra preservar mais a saúde da pessoa ainda né Não tem nenhum tipo de conservante O aditivo de qualquer parte química Então Rafa E sendo 100% integral Os nutrientes ficam presentes né Sim Os nossos produtos Principalmente o suco de laranja Nossos pomares A gente são frutas selecionadas né E com briques já correto E a gente processa da forma natural E aí por isso que ele fica integral Porque a gente É 100% Utilizado a fruta E não tem aditivo de nenhum conservante De nenhum De água De nenhum tipo de química né Sim É muito importante frisar Que sempre os nutrientes Estão presentes em todos os Exatamente Preservando os nutrientes Sim Os taninos da própria fruta naturalmente Ótimo E o suco de uva também Ele é utilizado da forma integral O grão A casca né Preservando toda a qualidade Do cacho de uva Na versão integral Entendeu Ele é aproveitado 100% Então a diferença de um néctar Que você tem até 50% da fruta Em uma garrafa E o integral É 100% No refrigerante Você costuma ter até 8% Da fruta Na garrafa Então por isso que o integral Ele está Sobressaindo Os demais produtos Por ser um produto natural E com os benefícios Para a saúde Que não se compara Com um refrigerante E um néctar né Sim Tá vendo É muito importante frisar isso Então pessoal Na hora de comprar o seu produto Olha na prateleira lá Realmente o que vale a pena Para a nossa saúde E o Rafa também Ele é químico Lá na empresa Né Rafa Você é que elabora Toda a parte De fabricação De Nós A família Começou desde a produção Da uva Até a parte De industrialização E aí Eu fui estudar também A parte química Para entender mais o processo Como que funciona Tanto os vinhos Como o suco Para a gente aplicar Na nossa empresa Então o produto Ele tem O começo Na nossa propriedade Até o produto final O produto Ele começa a ser elaborado Na terra Para chegar Com uma qualidade E é o produto final Engarrafado Para os nossos clientes Olha pessoal Que bonito isso né Então é desde Cuidar da terra Fazer o plantio Colher Todo o carinho Toda a energia Ali da família Todo mundo junto Isso é muito gostoso Isso aqui É uma delícia Eu já experimentei E recomendo E é muito bom Fora os benefícios Da uva Que são Muitos benefícios A gente pode estar falando Aqui muitos deles Rafa Eu vejo que vocês Trabalham com as garrafas De vidro Dos mais diversos tamanhos Né Sim sim O porquê das garrafas De vidro Que nem No caso Do suco de uva integral Do suco de laranja Para a gente manter As qualidades De um produto De um produto in natura Engarrafado Como a gente tem Um envase A 85 graus Pastorizados Que faz o serviço Do conservante Tem que ser Garrafa de vidro Porque a garrafa de vidro Além dela Ela manter o sabor Original da fruta Ela Ela aguenta Uma temperatura De 85 graus Diferente de uma garrafa De plástico Você perde Qualidade Do suco E também É um outro processo Já mais industrializado Muito bem E é muito interessante Esses tamanhos Também Né Rafael Porque hoje Agora a maioria Das pessoas Trabalham home office Sim sim E um lanche rápido Assim Com todas as propriedades Lançou esses produtos Menores Para se encaixar Para substituir Um refrigerante Sim Porque uma garrafa De um litro Pode ser bastante Para uma pessoa Mas um 300 ml Já se encaixa bem Para uma pessoa Sim Mesmo para lanche Na escola Sim Para criança Ótimo É um suco Que ele não tem restrição Tanto uma pessoa De mais idade Como uma criança Ótimo Olha pessoal Fica a dica Então Para um lanche Rápido Um suco de uva Bem gostoso Rafa Estou vendo Uma variedade Imensa Aqui De garrafas De vinho Né Conta pra gente Um pouco Da história Do vinho Vocês E o vinho Então A nossa história É Como meu pai Já é Meus pais São produtores De uva Há mais de 30 anos Meu pai Sempre fez vinho Por gasto Né Para os amigos Que iam Lá visitar ele Na vinícola Que antes não era vinícola Né Era um sítio Com parreirais de uva Sim E Há 10 anos atrás Quando a família Se reuniu Para montar Uma fábrica De vinho Eu comecei A aprimorar Os vinhos Que meu pai Já fazia Naquele momento Meu pai Fazia 2, 3 No máximo 2 tipos de vinho Entre secos E suave E Quando a gente Montou a vinícola A gente aprimorou Os vinhos É Fomos Fazer cursos Né Na área Na área de vinho E Fomos aprimorando Os sabores O carro-chefe Que a gente começou A alavancar as vendas É o É a linha Vinhos comuns de mesa Que é o Bordô seco e suave Né Que a gente vende muito Hoje é o carro-chefe Na vinícola Principalmente o suave Que vende muito E o mercado Foi pedindo outras variedades Também Que a gente foi se adequando Que é o branco suave Né Que é um vinho mais Adocicado Mais leve de tomar Depois partimos Com o rosé Que é um vinho Que fica entre O tinto E o branco Né É um vinho também Os dois Tanto o branco Como o rosé Eles tem na versão Seco e suave E começou também A procura De alguns vinhos finos Como Cabernet Salvignon E Merlot Então Também a gente Começou a fazer Esses vinhos Também E depois Por último Agora Nesse último ano Que a gente lançou A nossa versão frisante Linha suave Dos vinhos comuns De mesa Que é o branco Niagra suave E o rosé Niagra suave Ótimo Fala um pouquinho Pra gente Do processo Algum passa Pro barrica Sim, sim Nossos produtos Principalmente Que nem No caso Os vinhos São feitos Em janeiro Só que os vinhos Têm um tempo De maturação Que ele fica Nas barricas Tanto de carvalho Como de inox E é um período No mínimo De 8 a 10 meses Pra gente poder Estar engarrafando Esses produtos Pra estar pronto Para o consumo Sim E a gente tem Os vinhos finos Também Que esses ficam Um pouco mais De tempo Em torno de 12 meses Aí 12 meses e meio Pra poder Ser engarrafado Também Pra ele estar pronto Pra ser consumido Sim E olha que delícia Pessoal Agora pra esse verão Um frisante Bem gelado Naquela piscininha Durante a tarde Não dá pra deixar De ter em casa Rafa Conta pra gente Onde fica A vinícola de vocês Como que o pessoal Pode chegar até lá Pra fazer a compra Vocês tem uma venda Online ou não Então A nossa vinícola Fica localizada Na cidade de São Igarcântio Que é a capital da uva Sim É um polo De fruticultura Muito forte Aqui no estado de São Paulo Então a nossa vinícola Tá localizada Lá E os nossos produtos Ainda não podem ser Encontrados na internet Mas A gente tem Aqui em Serquilho A Rodisseria Moretti Olha lá A Nona Helena Que trabalha com a nossa linha De produtos Então E mais alguns pontos Aqui que a gente Tá abrindo ainda Aqui em Serquilho Se você quiser deixar Um contato Um telefone Pra que as pessoas Possam Até você Encontrar os seus produtos Quer falar um telefone Pra gente Posso Posso falar sim 015 99717 6104 Um e-mail É Denardrafael arrobaiarroba.com.br Então temos também A nossa página No Instagram Que é Arroba Vinícola São Rafael Lá você pode Encontrar toda A nossa linha De produtos E pode trocar Mensagens também Pra saber O lugar mais próximo Que você encontra E uma página no Face também, que é Vinícola San Rafael, São Miguel Arcanha, SMA Olha então, fica a dica da semana aqui Se vocês quiserem um vinho de qualidade, um suco de uva ou de laranja de qualidade Vinícola San Rafael E o nosso bolo, vocês estão lembrando dele? Ele já está terminando lá no forno Vamos ver como é que ele ficou? E foi feito com suco de uva branco Lembrando, San Rafael Vamos lá ver como é que ficou? Pessoal, nós temos aqui o nosso bolo finalizado Olha só, Rafa Nossa, ficou muito bonito Ficou bonito, espero que esteja gostoso também Mas antes de cortar o nosso bolo, vamos falar um pouquinho dos benefícios da uva Que nós não falamos, né, Rafa? Nós falamos do suco, falamos do vinho Mas o mais importante é que as pessoas saibam dos benefícios da uva Sim Os benefícios da uva, ele diminuiu o mau humor, né? Isso é muito importante Muito importante, pessoal Nessa época de pandemia Sim Muitas pessoas estão com mau humor Sim E é uma fonte rica em resveratrol Resveratrol, ele atua na parte do coração também Ele previne até algumas doenças cardiovasculares, né? Ele dilata as artérias, então isso é muito bom O suco de uva integral E ativa a memória, isso é muito bom Tem alguns estudos, Luciana, que até o mal de Alzheimer Ele já tem uma resposta muito boa Quem consome diariamente um copo de suco de uva integral Ele diminui a parte da demência da pessoa Melhorando assim a qualidade de vida da pessoa, né? Gente, que delícia, né? A gente tomar uma tacinha de vinho todo dia Ou uma tacinha, então um copo de suco de uva integral Faz bem pra saúde E ativa toda a nossa parte imunológica E emagrece também Ah, que coisa boa Emagrece Melhora o desempenho físico Tomar suco de uva antes e depois dos treinos Aumenta a circulação sanguínea E evita o cansaço Tem mais exposição pra realizar atividades Reduz a circunferência abdominal E o colesterol ruim, né, Rafael? Exatamente É porque ele é rico em nutrientes E quando a gente ingere A gente fica com a sensação de saciedade Então a gente evita de comer aquelas grandes quantidades Não é isso? Sim Tô certa? Certíssima Então, pessoal Agora nós vamos pro nosso bolo Nosso bolo tá super nutritivo hoje Com mel Nós colocamos uva passas Porque a uva passas é rica em ferro Tem o suco de uva também E hoje quem vai provar é o Rafael Que legal E eu tô assim com água na boca aqui Porque ele tá com uma cara muito bonita Tem que tá ótimo Porque foi feito com suco de uva São Rafael Hoje eu vou passar a minha vez Pessoal, então fica aí hoje a nossa receita E a gente tá finalizando hoje, graças a Deus, mais um programa Com essa visita especial Muito feliz aqui hoje Por estar recebendo a vinícola São Rafael no nosso programa E que essa seja a primeira de muitas outras Rafael, um beijo no coração Obrigado, Luciana, pelo convite É um prazer Foi um prazer ter participado O bolo tá uma delícia Façam a receita em casa E usem suco de uva São Rafael Que fica perfeito Isso aí Gente, até semana que vem Fiquem com Deus Vocês de Serquilho E toda região Ficar com dor Ninguém merece Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto Contato 15 997 6505 67 TV Marte De Tietê Para o Mundo